Temos três matérias extra-pauta, consulto os senhores líderes, se podemos pautá-las para a tarde de hoje. Projeto de Lei 294, que institui o programa Sem Cópias, Sem Custos e estabelece outras providências. Projeto de Lei 295, também de autoria do Governo do Estado, concede anistia aos servidores públicos estaduais, titulares de cargos de provimento efetivo e aos professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares pelo descumprimento do dispositivo no Decreto 1408, de 2021, e no Decreto 1669, de 2022, estabelece outras providências e também extra-pauta o Projeto de Lei 221, de autoria do deputado Pepe Colasco, que declara de atividade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Tijucas, consulto os senhores líderes, se podemos submetê-los à discussão em votação. Não havendo nenhuma objeção. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei 294, de 2024, autoria, Governador do Estado, institui o programa Sem Cópias, Sem Custos e estabelece outras providências, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria, deputado Vonnei Weber, parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relator, deputado Lucas Neves, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria, deputado Vonnei Weber, Comissão de Educação e Cultura, relatoria, deputado Luciane Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nós temos para discussão e votação também um requerimento, deputada Luciane Carminati e outros deputados. Os parlamentares que este subscrevem com amparo no artigo 234 do Regimento Interno, requerem o destaque de votação em separado para a emenda aditiva, anexada ao PL 294 de 2024, que institui o programa Sem Cópia, Sem Custo e estabelece outras providências, que também se encontra na folha 53 dos autos eletrônicos do projeto de lei. Essa emenda foi aprovada na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por unanimidade. Em discussão, com a palavra, a autora, deputada Luciane Carminati. Nobres colegas deputados, deputadas, presidente. Esta emenda de minha autoria foi aprovada na Comissão de Mérito por todos os parlamentares. E eu gostaria de dizer aos deputados e deputadas a importância de nós aprovarmos esta emenda. Com relação ao projeto de lei, programa Sem Cópia, Sem Custo, nós apenas estamos garantindo que o Conselho Estadual de Cultura, que é o órgão que representa também, além do governo, a sociedade civil, que ele possa ser incluído para que nós possamos definir as prioridades do programa, do programa Sem Cópias, Sem Custos, também pela participação do Conselho. E eu quero destacar aqui aos nobres deputados qual que é o papel do Conselho. No seu artigo 105, os conselhos estaduais instituídos por lei específica constituem instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública. Parágrafo 1º. Os conselhos estaduais vinculados por lei a órgão que esteja sendo extinto ou transformado ficarão vinculados ao órgão que absorver ou suceder. Então, eu quero chamar a atenção aqui, nós não estamos definindo as obras, mas nós estamos, se não aprovarmos a minha emenda, ou melhor, a emenda da Comissão de Mérito, que é a Comissão de Educação, nós estamos excluindo todos os conselheiros estaduais de cultura de ajudarem a definir as prioridades nas temáticas Sem Cópias, Sem Custo. Então, por isso, eu estou pedindo o voto dos nobres colegas deputados para a nossa emenda, respeitando a atuação do Conselho Estadual de Cultura. Quem vota sim, aprova o destaque, quem vota não, rejeita o destaque. Para encaminhamento, eu voto com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto. O governo orienta para votar contrário ao destaque. Obrigado, senhor presidente. Em votação, para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Marquito. Quero concluir, deputado. Sim, eu só fiquei com uma dúvida. Quem vota contra o destaque, vota sim e vota não? Quem vota sim, vota a favor do destaque, ou seja, a favor da emenda. E quem vota não, rejeita a emenda, rejeita o destaque. Então, voto não. Obrigado. Como membro da Comissão de Educação e Cultura, essa emenda foi aprovada na Comissão de Mérito. Acho que é fundamental que tenhamos esses critérios mínimos de uma avaliação sobre esses conteúdos. O projeto é meritoso, certamente. Já houve programas no governo do Estado que foram muito importantes, porém, com critérios bem estabelecidos. Acho que a proposta colocada é para aprimorar o projeto de lei, garante o Conselho de Cultura como instrumento para avaliação e análise, e garante a qualidade desses materiais e documentos que serão distribuídos de forma gratuita também na rede do governo do Estado. Então, acho que é fundamental entendermos o meu encaminhamento de voto pelo voto favorável. Em votação, deputados que votam sim, permaneçam como se encontram. Deputados que votam não, se manifestem levantando a mão. O voto não foi soberano, está rejeitado o destaque. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 295-2024, autoria, governador do Estado, concede anistia aos servidores públicos estaduais titulares de cargo de provimento efetivo e aos professores admitidos em caráter temporário que sofreram penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares pelo descumprimento do disposto no decreto 1.408-2021 e no decreto 1.669-2022, e estabelece outras providências, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Gessé Lopes, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Valnei Weber, comissão de Educação e Cultura, relator deputado Luciano de Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Com uma abstenção. Aprovado por maioria. Nós temos um destaque também de autoria deputada Luciano de Carminati e outros, os parlamentares que subscrevem, com amparo no artigo 234 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, requerem o destaque de votação em separado para a emenda modificativa anexada ao PL 295-2024, que concede amnistia aos servidores públicos e estaduais titulares de cargo de provimento efetivo e aos servidores admitidos em caráter temporário, que sofreram penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares pelo descumprimento ao disposto no Decreto 1.408 de 2021 e no Decreto 1.669 de 2022, e estabelece outras providências, que também se encontra na Folha 58 dos autos eletrônicos do projeto de lei. Essa emenda foi aprovada na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa por maioria. Em discussão, destaque. Com a palavra a autora deputada Luciana Carminati. Presidente, como essa matéria já foi rejeitada, não tem sentido eu me posicionar em relação à minha emenda. Mas eu quero chamar a atenção aqui dos deputados da grande contradição, os deputados na CCJ que não acolheram a nossa emenda. A grande contradição da votação nesse momento. Vejam bem, o governo tem em torno de 30 professores que não tomaram a vacina. Esses 30 professores, com a votação de hoje, eles não vão sofrer nenhuma penalidade. Então, nós estamos dizendo que a vacina tanto faz como tanto fez. Esse é o primeiro recado. Agora, quando eu apresento uma emenda de 180 professores que, na época da pandemia, queriam optar, optar, queriam discutir a questão da vacina como obrigatoriedade, nesses a gente pune. Esses estão respondendo processos, não vão ter a sua carreira andando, ou seja, estão com punições na carreira. Então, olha a contradição. Para 180, nós penalizamos. Para 30 que não tomaram a vacina, nós aplaudimos. Esta é a contradição. Então, eu retiro a minha emenda, porque já teve um grande equívoco na CCJ ao apreciar e rejeitar a minha emenda. Obrigada. Encerrada a discussão, em votação para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, o deputado Carlos Humberto. Obrigado. Foi retirada a emenda, não sei se tem encaminhamento de voto. Neste caso, não tem, mas então, V. Exª está com a palavra para discussão. Obrigado. Não, a deputada Luciana Carbinati, ela, em parte, acertou. Claro, o governo entende da faculdade de cada um em tomar a vacina ou não. São adultos e sabem o que tem que fazer. E os 180 que estão sendo penalizados são por ter feito a greve. Então, é bem diferente, a coisa é bem diferente. Você querer penalizar alguém que é adulto, que é querer tomar a vacina ou não, é outra coisa, é outra questão. Então, conseguiu captar, em parte, mesmo, a mensagem do governo. Obrigado. Presidente, greve sanitária, não é uma greve por carreira, por salário. Que fique bem dito isso. Obrigada. Encerrada a discussão, com aprovação da matéria, por maioria. Durante a tramitação nas comissões conjuntas, acho que esse debate apareceu. Infelizmente, a matéria não vem ensanar uma questão administrativa, ela vem aquecer um debate ideológico em relação à vacina. É muito ruim colocar o plenário e todos os deputados nessa situação, porque a greve sanitária foi uma greve naquela ocasião onde não tinha vacina para aqueles professores e foi ter tido uma manifestação e professores foram penalizados administrativamente. Essa é a realidade. Então, infelizmente, o debate é muito rebaixado nesse momento. Infelizmente. Porque a gente poderia estar discutindo aqui, realmente, uma sanção administrativa sobre aquela situação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 221-2024, a autoria do deputado Pepe Colasso, declarado de utilidade pública à Associação de Pais e Amigos do Autista de Tijucas, concede em Tijucas e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator, deputado Tiago Zilli, Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relatoria, deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei, PCL 264-2024, autoria da Comissão de Finanças e Tributação, autela a lei complementar 741-2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências, pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria, deputado Jair Mioto, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também. Votação favorável, relatoria, deputado Vonley Weber, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 342-2024, autor, governador do Estado, altera a lei 3.938-1966, lei nº 10.297-1996, e lei nº 18.521-2022, parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria, deputado Marcos Vieira, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 343-2024, autor, governador do Estado, concede benefício fiscal relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, nas hipóteses que especifica, com emenda modificativa, emenda aditiva, emenda supressiva e parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a relatoria do deputado Marcos Vieira, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 32-2024, a autoria do deputado Sérgio Mota estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel nos estabelecimentos públicos e privados do Estado de Santa Catarina, pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, relator, deputado Tiago Zilli, comissão de saúde, relatoria do deputado Massoco, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 227-2024, a autoria do Governador de Estado, altera emendas parlamentares impositivas constantes do anexo primeiro da lei nº 18.585-2022, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023 e estabelece outras providências, pareceres favoráveis à comissão de finanças e tributação, relatoria da deputada Luciana Cariminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 249-2024, a autoria mesa diretora, altera o anexo único da lei 18.531-2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o dia estadual de combate à corrupção, definir objetivos específicos para a semana estadual de combate à corrupção e alterar sua data de início, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator do deputado Tiago Zilli, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 314-2024, autoria governador de Estado. Este projeto está recebendo emendas em plenário, portanto, retorna para discussão na respectiva comissão competente. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 318-2024, autoria governador de Estado, altera o anexo primeiro e segundo da lei complementar 323-2006, que estabelece a estrutura de carreira, reestrutura o sistema de remuneração e dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e estabelece outras providências, pareceres favoráveis das comissões, de Constituição e Justiça, relator do deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Fernando Kreling, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Vonnei Weber, Comissão de Saúde, relatoria do deputado Naldir Sareta, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 319-2024, autor, governador de Estado, altera o artigo 2º da lei 18.827-2024, que altera o artigo 4º do anexo 2º da lei 10.297-1996, e isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte intermunicipal e de comunicação ICMS às saídas internas de querosene de aviação, promovida por distribuidora de combustível com destino a consumo de empresa de transporte aéreo de cargas e de pessoas na operação de Centro Internacional de Conexões de Voos em Aeroporto Internacional localizado no Estado, parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Fernando Krellig, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 344-2024, autor, governador de Estado, autoriza a abertura de crédito suplementar em favor dos encargos gerais do Estado, do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina e do Fundo de Repartição, SC Seguro, parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Antídio Lunelli, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 38 minutos, está encerrada a presente sessão. Obrigado. Havendo o Código Regimental sobre a Proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Ordem do dia, na pauta da redação final das seguintes matérias, consulto os senhores líderes se podemos fazer a votação em bloco da redação final de todas as matérias que foram aprovadas na sessão anterior. Com o de acordo dos senhores líderes, passo a enumerar em votação, redação final do projeto de lei 294 de 2024, autor governador de Estado. Projeto de lei 295 de 2024, autor governador de Estado. Projeto de lei 221 de 2024, autor deputado Pepe Colasso. Projeto de conversão em lei PLC 264 de 2024, autoria Comissão de Finanças e Tributação. Projeto de lei 342 de 2024, autoria governador de Estado. Projeto de lei 343 de 2024, autoria governador de Estado. Projeto de lei 32 de 2024, autor deputado Sérgio Mota. Projeto de lei 227 de 2024, autor governador de Estado. Projeto de lei 249 de 2024, autor mesa diretora. Projeto de lei 318 de 2024, autor governador de Estado. Projeto de lei 319 de 2024, autor governador de Estado. E projeto de lei 344 de 2024, autor governador de Estado. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos para deliberarmos nesta sessão, esta presidência passa às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, nobres colegas deputados, eu serei breve hoje. Duas mensagens eu compartilho com vossas excelências. A primeira delas, vejam, senhores, exatamente no dia de ontem, aqui, nesta casa, junto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, liderados pela desembargadora Maria do Rocio, que hoje tem um papel relevante à frente do TRE, também com a presença do Tribunal de Contas, lançamos uma casa que trata especificamente da questão da violência política de gênero. Pois bem, exatamente no dia de ontem, meu amigo Tiago Zilli, meu querido amigo deputado Antídio Lunelli, na cidade de vossa excelência, em Jaraguá do Sul, a nossa querida candidata prefeita Manu sofreu um golpe ultrajante. No dia em que lançamos a campanha que justamente combate a violência política de gênero, ela é surpreendida por um vídeo, difamando a sua honra, atacando a sua fé, expondo a sua família, duvidando das suas crenças enquanto mãe e enquanto mulher. Um vídeo que, naturalmente, eu não trago aqui para vossas excelências assistirem, porque ele, de fato, reúne tudo o que repulsamos. E eu quero aqui fazer esse destaque para dizer o quanto esta campanha é importante. E ela inicia, vejam bem, no dia em que, numa cidade tão importante do nosso Estado, na bela Jaraguá do Sul, de pessoas tão honrosas, de gente trabalhadora, séria, adversários políticos, tentam macular a imagem da nossa candidata prefeita Manu, que todos aqui conhecem, o deputado Antídio, de forma muito especial, e sabem do quanto ela é uma mulher elegante e honesta e correta nos seus valores. E eu quero deixar aqui esse registro, porque nós vamos acompanhar esse caso diuturnamente e deixar um recado aos agressores, aos agressores hoje da Manu e de tantos outros candidatos e candidatas que estão submetidos a esse tipo de prática que deve ser eliminada da política brasileira. Nós não vamos descansar. E esses vídeos que são expostos nas redes sociais, por meio de grupos de WhatsApp, em princípio, achando o autor sem identificação, terão uma origem. Porque nós temos hoje, tanto na Polícia Civil, quanto no Ministério Público, expertise, nas autoridades que lidam com o crime cibernético, condições de chegar aos autores. e eu vou pedir também, por meio de requerimento e da nossa manifestação, tanto a Polícia Civil, quanto ao Ministério Público, aos órgãos competentes, delegado Egídio, que tomem uma providência. Porque, à medida que candidatos se põem à disposição da população, eles não podem, em hipótese alguma, sofrer atentados criminosos mais. E a Polícia Civil tem que agir. A potência do crime cibernético que hoje nós temos no Estado de Santa Catarina, tem que imediatamente coibir esse tipo de prática, punir os culpados, para que isso não seja a nossa realidade nos próximos 60 dias, que virão de campanha. No caso em específico da Manu, o ataque se enquadra na violência política de gênero, porque fere a sua condição de mulher, mas a gente sabe, delegado Egídio, vossa excelência também, que hoje é pré-candato a prefeito numa cidade, que esse tipo de ato desonroso permeia a vida de homens e mulheres de forma equânime quando se aproxima o período eleitoral. Então, eu quero aqui manifestar a minha solidariedade à Manu, a essa grande mulher, o meu repúdio ao ato criminoso que foi provocado por alguém, nós vamos descobrir, reiterar o pedido de providências e pedir igualmente que os nossos colegas deputados e deputadas possam se manifestar a respeito desse tema. A minha segunda mensagem, agora mais alegre e positiva, é para comunicar a esta casa que o INPI reconheceu a denominação de origem de Luiz Alves, aqui em Santa Catarina, para a cachaça. Nós aguardávamos há muitos anos já essa manifestação do INPI, porque Luiz Alves, terra da cachaça, como vossas excelências bem sabem, já produz mais de um milhão de litros por ano. Em 1930, começam as primeiras manifestações, lá, os primeiros, na verdade, em 1916, a gente teve a produção do primeiro aguardente. E nesses últimos anos, depois de implementada a rota da cachaça, que foi viabilizada com recursos públicos do Estado, no governo anterior, houve um verdadeiro crescimento e novos investimentos têm se frutificado, porque as empresas, os alambiques, eles realmente têm investido muito mais nas suas fábricas, que são muito estruturadas hoje, com rótulos e embalagens muito bonitas e cachaças premiadas no mundo todo já. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço ao prefeito Marquinhos e Luiz Alves, a toda a sua equipe, às famílias luizalvenses, que me concederam a honra de também ser uma cidadã luizalvense recentemente, e, de modo muito especial e fraterno, a todos os alambiques, às famílias que hoje giram a economia de Luiz Alves e a fazem mais potente por meio do seu produto. É um orgulho para Santa Catarina ter esse título, essa honraria concedida à nossa querida Luiz Alves. Esse era o meu pronunciamento por hoje, senhor presidente, meus amigos, deputados, deputadas, muito obrigada. E que Deus abençoe a todos vocês nessa jornada eleitoral aí que se avizinha. Obrigado, deputada Paulinha. Parabéns por vossa manifestação. Tenho aqui inscrito, ainda para falar em explicações pessoais, o deputado Marquito. Não está? Não havendo, então, mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.